Eu vou ser muito terra-a-terra. Primeiro, não vou falar do que foi o 25 de Abril, porque penso que todos nós que aqui estamos sabem perfeitamente o que é que se passou o 25 de Abril. Aliás, se eu não soubesse aquilo que o hotel disse foi suficiente para recordar um pouco do que se passou nessa altura. Mas eu vou ser, na linha do que falou o Vitor Cresco, eu vou ser muito especificamente virado para aquilo que se passa hoje, na época atual, no nosso país. E vou ser muito crítico. E vou ser muito negativo. Primeira coisa, os nossos atuais políticos, e eu já disse isto várias vezes, são os garotos que não sabem nada daquilo que é a atuação no sentido de governar o nosso país em relação ao futuro. Não quero dizer que não haja exceções. Obviamente que há exceções. Mas a generalidade, ou a quase generalidade dos nossos políticos, de facto, não sabe o que é que está a fazer. Isto é a primeira questão. A segunda questão, que resulta exatamente desta, é que Portugal não tem um projeto do futuro. Portugal anda sem rumo. Isto também não significa que não haja setores, nomeadamente empresariais, que saibam e que conduzam o seu trabalho, a sua atuação, a sua atividade, em determinados aspectos, positivamente. Mas, na realidade, com o país, nós não temos um projeto do futuro. E isso significa que o país anda sem rumo, andamos aos baldões, e se calhar a contímpu das asneiras, quando era essencial que olhássemos para o futuro como um projeto. Isto não significa. A terceira e última questão, que resulta exatamente desta, é que, infelizmente, no nosso país, não se cortam cabeças. Ou seja, eu sou democrata. Já o demonstrei ao longo da minha vida. Isto não significa que a democracia não corte cabeças. Não significa que a democracia não exija, mais do que qualquer outro regime, disciplina. A democracia exige que eu respeite os direitos da pessoa que está ao meu lado. E isso implica, naturalmente, que haja disciplina e que toda a gente cumpra com responsabilidade aquilo que são os seus deveres. Isto significa que, não havendo uma justiça capaz, oportuna, e em que os processos prescrevem e passam o tempo em que aqueles que cometem asneiras, que fazem maldades, que fazem coisas mal feitas, não sirvam de exemplo para outros, por exemplo, para mim, que eu diga assim, desculpem-me a liberdade de linguagem, se aquele gajo fez uma asneira, roubou, não lhe aconteceu nada, eu vou roubar também. E isto é uma generalidade que se está a verificar no nosso país. Por fim, eu queria dizer que, postas todas estas considerações, eu estou extremamente negativo em relação ao futuro do nosso país. E, sobretudo, por uma questão principal, é que, olhando à volta, eu não vejo ninguém, ninguém que seja capaz de dar dois muros em cima da mesa e meter o funcionamento do país dentro dos caminhos. E passa pela pessoa do senhor Presidente da República, que, para mim, é uma nulidade completa. Eu, pessoalmente, já tive experiência concreta desta afirmação que faço. O senhor Presidente da República é um covarde e é uma nulidade completa. Não fala, não diz o senhor Presidente da República, seja quem for, e devia ter o feito há mais tempo, ele é o atual Presidente da República, é licenciado em Económicas e Financeiras, foi Ministro das Finanças, foi Primeiro Ministro, é Presidente da República, sabe perfeitamente como é que deveria pôr como à situação que o país atravessa. e, para mim, ele há seis anos atrás, ou cinco anos atrás, devia ter dado dois muros em cima da mesa, devia ter chamado os partidos políticos e dito, vocês têm que se entender que o país vai sofrer estas consequências e é preciso que os partidos funcionem unidamente e que haja uma comunhão de funcionamento no sentido de pôr o país a funcionar como deve ser. E, para mim, a gravidade é que não sei como é que vai ser a substituição deste representar a comissão. Não vejo, sinceramente, pode ser que haja, mas, por menos, no horizonte, eu não vejo quem seja capaz de pôr a funcionar como deve ser. É tudo, muito obrigado, peço desculpa da minha atitude e da minha obrigada.